Solicito ao Sr. Secretário para fazer a leitura de um trecho da Bíblia. Salmos, capítulo 73, versículo 26. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. O Sr. Secretário fará a leitura da ata da sessão anterior. O pedido de dispensa da leitura da ata, feita pelo vereador Tiago Roberto Maia de Souza, está em discussão. Em votação, os Srs. Vereadores que forem favoráveis à dispensa da leitura da ata, permaneçam como estão. Pois não, Sr. Vereador? Sr. Vereador, o senhor pode chegar aqui no microfone, por gentileza. Sr. Presidente, mesa de diretor, senhores vereadores, senhoras e senhores aqui presentes. Eu gostaria de fazer uma retificação na ata, pedindo à sua excelência a retirada da indicação no 507-2011. da última sessão. Ok, Sr. Vereador. O pedido feito pelo vereador Luiz Antônio Milanes para a retificação da ata, para a retirada dessa indicação, está em discussão. O senhor gostaria que a gente... Sr. Vereador, o senhor poderia explicar o que é essa explicação, essa indicação, ou só o tópico dela? Sr. Vereador. O senhor? Pr 출 Hinata. Só o tópico dela, Vereda. Estudos visando a elaboração do projeto de lei que dispõe sobre a vedação do cultivo comercial e comercialização de organismos geneticamente modificados no município de Aguaí. É que essa lei já existe, no governo federal e estadual. Ok, senhor vereador. O pedido de retificação da ata feito pelo vereador Luiz Antônio Milanês continua em discussão. Em votação, senhores vereadores que forem favoráveis à retificação da ata, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Comunico que o balancete da Câmara Municipal está à disposição dos senhores vereadores na Secretaria da Câmara. O senhor secretário irá proceder à leitura das matérias constantes do expediente. O ofício executivo, encaminhando o projeto de lei que autoriza a Prefeitura Municipal de Aguaí a celebrar convênio com autotrânsito, centro de formação e treinamento em educação no trânsito, objetivando a execução de cursos diversos. Eu gostaria de, antes de encaminhar os projetos para as comissões competentes, de fazer um comentário sobre esse projeto, que nós estamos a uma sessão, hoje é a penúltima sessão antes do recesso do mês de julho. Então, eu gostaria de colocar em discussão a possibilidade de a gente estar votando esse projeto antes do recesso. Porque, na semana que vem, ele teria que ir para as comissões competentes, para depois, na próxima sessão, ele ir para a votação. Então, quero colocar aqui o assunto em discussão sobre a possibilidade de a gente estar votando esse projeto tudo na próxima sessão. Tanto as comissões emitirem seus pareceres, quanto a gente estar viabilizando a votação desse projeto na última sessão, antes do recesso, que é o mês que vem. Desculpa, que é a semana que vem. Nenhum vereador deseja fazer uso da palavra? Em votação, senhores vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. É, o meu pedido, senhor vereador, é porque, o que acontece? Nós vamos, tem o recesso para a semana que vem, é a última sessão. Então, aí, a intenção seria que fosse emitido os pareceres para a semana que vem e analisar aí a possibilidade de a gente estar votando esse projeto para a semana que vem. Eu não sei os outros vereadores, mas se o projeto estiver tudo em ordem, eu acho que pode até ser votado, mas fica difícil a gente falar que vai ser votado um projeto que está dando entrada hoje e a gente precisa ver o que é esse projeto. Eu acho que se tiver tudo dentro da possibilidade de ser votado, eu acho que não tem problema nenhum. Mas eu acho que a gente precisa pegar os pareceres, tudo, para ver aí, eu acho que não tem problema nenhum. Mas vamos, acho que encaminha ele e a gente não tem, deixa para a semana que vem, a gente ver a possibilidade disso aí. Isso é do meu modo de pensar, né? Não sei os outros. Ok, seu vereador. Com a palavra o vereador é Tiago Maia. Eu acho que dá tempo para a gente estudar esse projeto no meio da semana, viu, Bill? Ele é um projeto importante, esse do autotrânsito, é treinamento para os motoristas. E vão entrar aí no período de férias, seria até importante usar esse período de férias e eles fazerem esse treinamento. Então, se a gente votar rápido ele, a semana que vem já votar, já vai dar tempo de celebrar o convênio e já fazer os cursos para os motoristas. Ok, então, respeitando aí a fala dos vereadores, em consideração ao que eles falaram, eu coloco novamente em votação, se os vereadores que forem favoráveis à votação para a próxima sessão permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Oficio Executivo. Respondendo ao requerimento número 69 de 2011, de autoria do vereador José Lázio Ferreira de Oliveira, que solicitou informações mais detalhadas referente à taxa recolhida pela Prefeitura em espaços públicos de empresas particulares ou pessoas que realizam eventos na cidade. Coloco o referido ofício à disposição dos senhores vereadores na Secretaria da Câmara. Oficio Executivo. Respondendo ao requerimento número 63 de 2011, de autoria do vereador José Lázio Ferreira de Oliveira, que solicitou informações detalhadas sobre o departamento de esportes, recriação e lazer da Prefeitura. Coloco o referido ofício à disposição dos senhores vereadores na Secretaria da Câmara. Oficio Executivo. Respondendo ao requerimento número 68 de 2011, de autoria do vereador José Lázio Ferreira de Oliveira, que informações detalhadas sobre o departamento de cultura e turismo da Prefeitura Municipal. Coloco o referido ofício à disposição dos senhores vereadores na Secretaria da Câmara. Pareceres, números 125 e 126 de 2011, das Comissões de Constituição, Legislação, Justiça e Redação, e de Orçamento, Finanças Públicas e Tributação, ao Projeto de Lei nº 65 de 2011, que autoriza o Poder Executivo a contratar financiamento junto ao Banco do Brasil e das outras providências correlatas. Anuncio o referido projeto na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Pareceres, números 109 e 110 de 2011, da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação, e de Orçamento, Finanças Públicas e Tributação, ao Projeto de Lei nº 57 de 2011, que dispõe sobre a criação das normas regimentais e do plano de carreira do Magistério Público, e suporte pedagógico do município de Aguaí e das outras providências. Com relação a esse projeto em questão, e em respeito à categoria dos professores que está presente em massa aqui, eu gostaria de colocar o assunto em discussão por parte dos vereadores, da possibilidade de a gente estar votando esse projeto hoje. Por quê? Na sessão passada, existia uma possibilidade de ingressar algumas emendas, que a gente precisaria aguardar os pareceres das comissões com relação à legalidade dessas emendas, se elas eram constitucionais ou inconstitucionais. Felizmente, devido à retirada dessas emendas, uma vez que também chegou a essa Casa de Leis um documento sobrepondo o anteprojeto anterior, no qual as comissões deram pareceres favoráveis, não houve alteração no parecer das comissões. Então, diante de todos esses fatos, eu gostaria de colocar em discussão, e vou colocar também em votação, a possibilidade da gente estar votando esse projeto na data de hoje. O assunto está em discussão. A votação. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis à votação desse projeto na data de hoje, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Pois não, senhor vereador. Sr. Presidente, eu gostaria, se fosse possível, ler na íntegra os pareceres das comissões de Constituição, Legislação, Justiça e Redação e de Orçamento, Finanças Públicas e Tributação a esse projeto de lei, 57-2008, que dispõe sobre a criação das normas regimentais do plano de carreira do Magistério Público de Aguaí. Obrigado. Ok, senhor vereador, eu vou solicitar para o senhor secretário que faça a leitura na íntegra dos pareceres. Parecer número 109, de 2011. Parecer da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação ao projeto complementar número 57, de 2011. Pelo projeto de lei complementar em tela, o prefeito municipal dispõe sobre a criação das normas regimentais e o plano de carreira do Magistério Público e suporte pedagógico do município de Aguaí e das outras providências. A matéria em estudo está de acordo com o que preceitua o artigo 206 e 5 da Constituição Federal, a qual busca implementar uma política de reconhecimento aos profissionais da educação, reafirmando tanto a função docente como os demais profissionais ligados ao processo educativo, valorizando sua contribuição na transformação do sistema educacional e no desenvolvimento da sociedade. Dessa forma, ao analisarmos o referido projeto, ressaltamos que o mesmo reveste da legalidade, estando, portanto, em ordem para ser deliberado pelo plenário. É ao nosso parecer a consideração dos senhores vereadores sada às comissões 7 de junho de 2011. Vereador Luiz Antônio Milanes, presidente. Vereador Adalberto Facina, secretário. Vereador Luiz Carlos Landiva, relator. Parecer número 110, de 2011. Parecer da Comissão de Orçamentos, Finanças Públicas e Tributação. Ao projeto complementar número 57, de 2011. O projeto de lei e estudo dispõe sobre a criação das normas regimentais e o plano de carreira do Magistério Público e suporte pedagógico do município de Aguaí e da outras providências. Assim sendo, essa comissão, após analisar com detalhe a matéria em questão, concluiu que, sob o aspecto financeiro, a mesma encontra-se em ordem para ser deliberada pelo plenário. É ao nosso parecer a consideração dos senhores vereadores. Sala das Comissões, 7 de junho de 2011. Vereador Paulo César Gandolfo Yanon, presidente. Vereador Zé Lázio Pereira de Oliveira, secretário. E vereador Tiago Roberto Maia de Souza, relator. Anuncio referido o projeto na pauta da ordem do dia da presente sessão. Moção de aplausos, número 61, de 2011. Vereador Zé Lázio Pereira de Oliveira e demais vereadores. A equipe de futebol Juventude, Faculdade de Ciências Humanas de Aguaí. A referida moção estará na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Requerimento, número 91, de 2011. Vereador Adalberto Facina e outros. Solicitando informações sobre ressarcimento do INSS. O referido requerimento estará na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Requerimento, número 92, de 2011. Vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci e outros. Solicitando informações sobre o razão da empresa Cláudio de Jesus Marie-Quemier. O referido requerimento estará na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Requerimento, número 93, de 2011. Vereador Tiago Roberto Maia de Souza e outros. Solicitando informações sobre o razão da empresa Franco SM. O referido requerimento estará na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Requerimento, número 94, de 2011. Vereador Adalberto Facina e outros. Solicita informações sobre construção de teatro. O referido requerimento estará na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Indicação, número 509, de 2011. Vereador José Lázio Pereira de Oliveira. Intera indicação que solicitou a instalação de um posto de coleta de chapas de radiografia para serem encaminhadas à reciclagem no Instituto Central do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Indicação, número 510, de 2011. Vereador José Lázio Pereira de Oliveira. Retere a indicação que solicitou estudos visando instituir a política municipal de prevenção e controle do câncer de próstata. Indicação, número 511, de 2011. Vereador José Lázio Pereira de Oliveira. Retere a indicação que solicitou carteiras adaptadas para os alunos canhotos nas salas de aulas das escolas públicas. Indicação, número 512, de 2011. Vereador José Lázio Pereira de Oliveira. Retere a indicação que solicitou a realização de campanhas para a divulgação das consequências do uso indiscriminado de medicamentos por pessoas idosas. Indicação, número 513, de 2011. Vereador José Lázio Pereira de Oliveira. Retere a indicação que solicitou a implantação do serviço de denúncias e violação dos direitos das crianças e dos adolescentes em Aguaí. Indicação, número 514, de 2011. Vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci. Providências visando o cumprimento da Lei Municipal, número 1729, de 99, que dispõe sobre o comércio de ambulantes fixos e imóveis no âmbito municipal de Aguaí. Indicação, número 515, de 2011. Vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci. Intercessão junto a renovias visando a construção de uma passarela na rodovia Aguaí-São João da Boa Vista. Indicação, número 516, de 2011. Vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci. Construção de passarela para pedestres e ciclistas sobre a linha férrea. Indicação, número 517, de 2011. Vereador Luiz Antônio Milianês. Limpezas e reparos nas estradas dos sinais Aguaí-Leme e Aguaí-Espírito Santo do Pinhal. Indicação, número 518, de 2011. Vereador Luiz Antônio Milianês. Intercessão junto ao SESI de Mugiu-Açu visando trazer novamente a unidade móvel do programa Alimente-se Bem para Aguaí. Indicação, número 519, de 2011. Vereador Luiz Antônio Milianês. Estudos no sentido de implementar projetos que beneficiam os idosos do município. Indicação, número 520, de 2011. Vereador Luiz Antônio Milianês. Implantação de um centro de formação continuada junto à Secretaria da Educação do município de Aguaí. Indicação, número 521, de 2011. Vereador Luiz Antônio Milianês. Limpeza da Avenida Ano Milianês Vasconcelos. Indicação, número 522, de 2011. Vereador Luiz Carlos Andiva. Estudos visando a elaboração do projeto de lei que dispõe sobre a concessão do uso dos espaços pelos estabelecimentos privados para divulgação de ações e campanhas de educação ambiental no município. Indicação, número 521, de 2011. Indicação, número 522, de 2011. Feita a leitura na íntegra, feita pelo vereador Luiz Carlos Andiva. Indicação, número 525, de 2011. Está em discussão. Em votação, senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Indicação, número 523, de 2011. Vereador Luiz Carlos Andiva. Colocação de pracas proibindo o trânsito de bicicletas na Praça Central e no Calçadão. Indicação, número 524, de 2011. Vereador Luiz Carlos Andiva. Rebaixar o meio-fio das calçadas das passagens existentes ao longo da linha férrea. Indicação, número 525, de 2011. Assunto, estudos visando a celebração de convênio com a Secretaria Estadual da Saúde visando a contratação de médico especialista em geriatria para os postos de saúde do município. Senhor Presidente, considerando a necessidade de um profissional especializado no tratamento de idosos em nosso município, indico ao senhor Prefeito estudos visando o convênio com o Governo do Estado através da Secretaria da Saúde visando a contratação de médico especialista em geriatria ou médico clínico com treinamento em geriatria para os postos de saúde municipais conforme lei número 12.552, de 8 de março de 2007, cuja cópia é em anexo. Sala da Sessão de Vereador João Silva, 4 de julho de 2011. Vereador Luiz Carlos Andiva. Em indicação 526, de 2011, Vereador Amauri Dutra dos Santos solicita a transformação da mão única nas ruas General Carneiro e Almirante Tamandaré. Todas as indicações serão encaminhadas ao senhor Prefeito Municipal. Não havendo mais matéria em pauta, algum vereador deseja fazer o uso da palavra durante o expediente? Eu vou pedir para o senhor Vice-Presidente, Vereador Pedro Biaso Filho, que assuma a presidência para que eu possa fazer um breve relato sobre uma indicação feita por minha pessoa. Com a palavra o vereador Amauri. Senhoras e senhores, boa noite, nobres pares, educadores aqui presentes na Câmara, motoristas, senhoras e senhores. Eu vou fazer um breve relato sobre uma indicação que eu julgo importante, dado a dificuldade no fluxo de veículos que está ali na rua Almirante Tamandaré e na rua General Carneiro. Essas duas ruas, para explicar quais são essas duas ruas, uma delas é a que passa nas margens do supermercado marino, e a outra é a que passa nas margens na lateral do Banco do Brasil. Então, o que acontece? Durante o horário da parte da tarde, principalmente agora com a inauguração desse supermercado da Rede Dias, o que está acontecendo? Está inviabilizando o fluxo de veículos ali. É humanamente impossível aquelas duas ruas ficarem com mão dupla. É necessário definir a mão única para aquelas ruas. É óbvio que a indicação que eu estou fazendo aqui para o prefeito, para deixar a definição de mão única naquelas ruas, eu julgo o importante, e peço aqui para o senhor prefeito, que faça uma análise junto aos comerciantes, no entorno desse local, para que seja feito da maneira possível e que não cause insatisfação. Porque a intenção é viabilizar o fluxo de veículos e evitar ali um possível acidente, porque a gente tem acompanhado durante a parte da tarde, aos sábados, em horário de pico naquele supermercado, é humanamente impossível. Vai acontecer alguma coisa ali a nível de atropelamento, a nível de alguém bater o carro. Então, vamos ser proativos, peço aqui para o prefeito proatividade, que ele julgue a importância dessa indicação, e mande o diretor responsável para analisar a possibilidade de transformar ambas as ruas em mão única. Óbvio que uma dando acesso da 15 de novembro para a Capitão Silva Borges, e a outra dando acesso da Capitão Silva Borges para a 15 de novembro, em sentidos contrários, no intuito aí de viabilizar o trânsito ali. Ok? Por hora é só. Voltando a palavra, o presidente Amauri. Mais algum vereador deseja fazer uso da palavra? Com a palavra, o vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci. Sr. Presidente, vereadores, as pessoas aqui presentes, ouvintes da internet, eu só gostaria, Sr. Presidente, de deixar aqui o meu apoio à sua indicação, que eu acho que é uma boa indicação, com relação ao trânsito da nossa cidade, que realmente está prejudicado aquilo ali, e, inclusive, acho que três sessões atrás, eu fiz essa mesma indicação. Então, eu gostaria de deixar aqui o meu apoio para você, nessa sua indicação. Obrigado. Mais algum vereador? Eu gostaria de, antes de suspender a sessão, até em consideração à quantidade de pessoas presentes no plenário, de colocar em discussão aí, se os vereadores julgam necessário a gente suspender a sessão entre o expediente e a ordem do dia, para a discussão do projeto que está. Ok. Então, eu vou suspender a sessão por alguns minutos, para que a gente volte para a ordem do dia. Cinco minutos. Obrigado. 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 E aí 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 O requerimento nº 83 de 2011 está em discussão. Em votação, senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento nº 84 de 2011, vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci, solicito informações sobre contratação de obras e serviços de empresas terceirizadas, carta convite nº 46 de 2010. O requerimento nº 84 de 2011 está em discussão. Em votação, senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento nº 85 de 2011, vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci, solicito informações sobre contratação de obras e serviços de empresas terceirizadas, carta convite nº 43 de 2010. O requerimento nº 85 de 2011 está em discussão. Em votação, senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento nº 86 de 2011, vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci, solicito informações sobre contratação de obras e serviços de empresas terceirizadas, carta convite nº 33 de 2009. O requerimento nº 86 de 2011 está em discussão. Em votação, senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento nº 87 de 2011, vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci, solicito informações sobre contratação de obras e serviços de empresas terceirizadas, carta convite nº 13 de 2010. O requerimento nº 87 de 2011, vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci, solicito informações sobre contratação de obras e serviços de empresas terceirizadas, carta convite nº 20 de 2010. O requerimento nº 88 de 2011, vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci, solicito informações sobre contratação de obras e serviços de empresas terceirizadas, carta convite nº 11 de 2010. O requerimento nº 89 de 2011 está em discussão. Em votação, senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento nº 90 de 2011, vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci, solicito informações sobre contratação de obras e serviços de empresas terceirizadas, carta convite nº 24 de 2009. O requerimento nº 90 de 2011 está em discussão. Em votação, senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei complementar nº 57 de 2011. O Executivo dispõe sobre a criação de normas regimentais do plano de carreira do Magistério Público e suporte pedagógico do município de Aguaí e das outras providências. O projeto de lei nº 57 de 2011 está em discussão. Pois não, senhor vereador. Com a palavra, vereador José Lázaro. Senhor presidente, senhores vereador, senhores e senhoras aqui presentes. Hoje, então, vamos votar o projeto do plano de carreira dos senhores professores e professoras. Eu havia feito uma emenda, o qual fazia várias modificações no projeto. Emenda essa que eu achava de grande importância para o projeto. Algumas emendas, alguma das emendas, alguns artigos eram inconstitucionais mesmo, eu consultei o meu advogado. Mas algumas não eram, eu poderia fazer a emenda. Mas, como os professores não estavam compatíveis com as emendas, eles não gostaram da emenda, preferiam que o projeto fosse da maneira que veio aqui para a Câmara. A maioria dos professores queria que votasse o projeto da maneira que chegou até aqui à Câmara. Lógico que eu não posso ser contra a maioria. Eu fiz na intenção de melhorar, mas não fui entendido dessa maneira, talvez não melhorasse. Então, estou aqui dizendo aos senhores que eu retirei a emenda, comuniquei à nossa secretária, no momento que eu ia retirar a emenda, antes de um pouquinho, falei para ela. Querida secretária, secretária de Tinha, carinhosamente chamando de Tinha. Posso, então, retirar a emenda, vai ser melhor para vocês. Ela me confirmou novamente que seria a melhor maneira de encontro com a vontade dos professores. Então, eu retirei a emenda na sexta-feira, em volta das 11h30, 11h15 para as 11h. Aí, eu esperei, no momento que eu estava tentando falar com a secretária, eu tive um pouquinho de dificuldade, porque acho que ela estava adicionando, hoje estava ocupada. Aí, eu consegui falar com ela, pedi que ela informasse aos senhores professores que não se preocupasse mais com a emenda, que estava sendo retirada. E, conforme eu disse a ela, retirei mesmo. E vou votar com o projeto, meu voto é favorável ao projeto. Vou de encontro com a vontade dos senhores professores. Quero deixar aqui já antecipado, sou favorável ao projeto. Muito obrigado, senhor. O projeto de lei, número 57, 2011, continua em discussão. Com a palavra, o vereador Adalberto Facina. Sr. Presidente, colegas vereadores, funcionários, professoras, professores, todos aqui presentes. Eu vou antecipar meu voto, eu sou favorável ao projeto que vai beneficiar vocês, está certo? E quero aproveitar a oportunidade para parabenizar a classe do professorado da Prefeitura Municipal de Aguaí. Não só pela qualidade dos serviços que vocês prestam a este município, eu sou testemunha porque acompanho de perto, muito de perto, o trabalho de vocês. E também, principalmente, parabenizar pelo espírito de luta que vocês tiveram. Vocês estiveram aqui presentes, sempre, está certo? E o que eu quero dizer é o seguinte, o que vocês fizeram e estão fazendo, eu gostaria que o resto do funcionalismo da nossa Prefeitura também fizesse. Viesse a essa casa, forçar os vereadores, lutar pelos direitos de vocês. Porque, eu confesso, que o salário de vocês está irrisório. Então, vocês têm que ir à luta mesmo, está certo? Siga o exemplo dos professores, está certo? Lutem pelos seus direitos. E o voto é favorável porque vocês merecem. Mais algum, vereador? Eu gostaria de fazer um comentário sobre esse projeto, antes de colocar ele em votação, de também parabenizar a categoria dos professores, que eu tenho convicção de que esse anseio da categoria, ele não é de um ano, dois anos, não. Eu acredito que é aí de aproximadamente uma década, né? Felizmente, esse tão importante projeto e tão pequenino, perto do merecimento da categoria, porque, hoje, percebe-se que até a esfera federal está olhando para a categoria dos professores com outros olhos. Esperamos que, verdadeiramente, a esfera federal, o governo federal, comece a valorizar e trazer mais benefícios para a categoria como um todo a nível nacional. Mas eu acho que esse projeto, hoje, ele representa uma pequena parcela de melhoria para a categoria, nada mais justo que por vocês que trabalham com afinco, com dedicação e que tem que ser reconhecido. Então, eu aqui, como presidente dessa casa, talvez eu não participo da votação, né? Em função de eu ser o presidente, mas antecipo aqui o meu voto, se porventura precisar, favorável. Eu comungo dessa ideia e desejo felicidades e parabéns a todos e vou colocar o projeto em votação. Mais nenhum vereador deseja fazer uso da palavra? Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Obrigado. Projeto de emenda à lei orgânica número 2 de 2011. Acrescento os parágrafos 4º e 5º ao artigo 169 da lei orgânica do município de Aguaí. Eu só gostaria de comunicar aos senhores vereadores que esse projeto, ele está em segunda votação, em função da obrigatoriedade do interstício de 10 dias que havia entre a primeira votação e a segunda votação. Projeto de emenda à lei orgânica do município número 2 de 2011 está em segunda discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Projeto de emenda à lei orgânica do município número 58 de 2011. Projeto de emenda à lei orgânica do município número 58 de 2011 está em discussão. Com a palavra o vereador Pedro Bias Filho. Boa noite a todos. Mesmo sabendo, senhor presidente, que esse projeto já teve sua segunda votação, segunda pedida de vistas, e a gente por achar um projeto muito complexo, eu pediria que, se possível, que é preferível a gente atrasar mais para votar esse projeto do que votar contrário ao projeto e errar. Então, eu estive conversando com os companheiros e a gente queria, então, pedir mais uma semana de prazo. Para quê? Como o êxito que os professores tiveram hoje, o resto do funcionalismo também, através desse projeto, que não é o mesmo, mas que conseguisse alguma coisa, que como os professores estão aqui hoje pleiteando e conseguiram, tem uma outra classe também aqui, que é os motoristas, os demais funcionários públicos, que também estão pleiteando aumento de salário, alguma coisa. Então, eu pediria ao senhor presidente que a gente deixasse, tentasse mais uma vez prorrogar esse projeto por mais uma semana, para a gente tentar exaustivamente esse acordo. Não sei se seria possível, acho que os companheiros estão de acordo, os vereadores, não sei se todos estão, mas Tiago, doutor Adalberto, Serginho e Zelazio se posicionaram favoravelmente a essa, e agora também se manifestando o vereador milanês, Cezinha e Landiva. Então, a gente pediria que mais uma semana, para que a classe se manifestasse, fizesse uma outra reunião com o prefeito, pediria também que o sindicato municipal interviste junto com isso aí, porque é brincadeira um negócio desse, né? A gente está vendo aí os funcionários aqui, não é a primeira vez, estão brigando por isso aí faz tempo, e parece que a gente não vê o sindicato nem do lado do... Eu acho que o sindicato tem que estar sempre do lado do funcionalismo, independente se está certo ou errado, quer dizer, se está errado, vê onde está o erro e fale para os funcionários fazerem o certo. E se está certo, que é um direito que eles têm, que é aumento do salário, que o sindicato apareça aí junto com vocês, né? Eu acho que vocês têm que comprar o sindicato, eu não sei de que maneira também, mas tem que fazer isso. Então, eu pediria ao senhor presidente que, se possível, desse mais um prazo para esse projeto. Muito obrigado. O projeto continua em discussão. Mais algum vereador deseja? Com a palavra o vereador Luiz Antônio Milanês. A bancada do PSDB está de acordo com o nobre vereador Luiz Antônio Milan. A bancada do PSDB está de acordo para que nós possamos... A bancada do PSDB está de acordo com o nobre vereador Bil, e pede... Não sei se há possibilidade de pedir vistas, mas nós pedimos aí, senhor presidente, uma gentileza de vossa excelência atrasar essa votação, nem que fosse para a gente aprovar antes de segunda-feira, numa reunião talvez extraordinária, qualquer coisa nesse sentido. Mas, primeiramente, nós queríamos também que os motoristas entrassem em um acordo com o senhor prefeito e nos trouxesse assinado com ele, porque, veja bem, sexta-feira vocês tiveram uma conversa com ele, eu e o Tiago, que somos da comissão, e nós não fomos nem convidados. Eu disse aqui, em plenário, que, para marcar uma reunião, que nós somos da comissão, e não fomos convidados para essa reunião. E nós queremos ser convidados, mesmo porque tem uma indicação do presidente desta casa também, que, para dar 100 reais em vez de uma cesta básica para vocês. Então, eu gostaria, senhor presidente, que o senhor tomasse essa posição, junto ao seu prefeito, para que essa semana transcorresse, igual foi transcorrido aqui agora com os professores, todos saírem bem. Obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador deseja fazer uso da palavra? Com a palavra, o vereador Tiago Maia de Souza. Presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, boa noite. A gente tem duas situações um pouco diferentes aqui. uma, é as horas extras dos motoristas, que parece que na sexta-feira ficou quase resolvido, falta pôr isso no papel ou um acordo com o sindicato, e a questão, acho que aí, está fácil, vai ser resolvida. Agora, outra situação que é maior ainda, que ela atinge todos os funcionários, e que foi imposta aqui, foi falada aqui, desde a primeira vista desse projeto, que esse projeto já está em tramitação, já está com duas vistas, então, já faz, vai para 21 dias que esse projeto está aqui, que é uma contrapartida para os 600 funcionários da prefeitura, em troca do peso da gente votar esses 80 cargos que vão entrar na prefeitura. Então, o funcionário tem que ter um benefício em troca desse peso da gente colocar mais 80 cargos na prefeitura. E a gente não está vendo nada disso por enquanto. Então, o que foi a proposta da gente, da bancada da gente, eu acho que de todos os vereadores, dos noves, que desse uma contrapartida, seja ela em cesta básica, seja ela com R$ 100, R$ 150 no cartão ou que seja o aumento. Já traz o contador aqui para nós, mostra para nós se pode dar esse aumento, se não pode dar esse aumento, se não pode dar aumento, dá uma outra contrapartida, dá os R$ 100, dá a cesta básica, mas que dê alguma coisa, que dê alguma coisa em troca do peso da gente votar esses 80 cargos. Ah, mas a dona Margarida veio aqui e pediu para abrir o postinho dos anjos. Tá, a dona Margarida veio aqui, pediu, fez uso nessa tribuna, aqui nesse local, reivindicando a abertura do postinho do bairro dela, pedindo para abrir o postinho do bairro dela. A dona Margarida não veio aqui para pedir para fazer concurso. A dona Margarida não veio aqui, não trouxe um ônibus lotado aqui para fazer concurso, ela veio aqui reivindicar a abertura do postinho lá do bairro dela. Tá bom, precisa fazer o concurso? Já falei aqui a semana passada, mostra para a gente que precisa fazer o concurso e dá uma proposta de uma contrapartida para a gente falar para esses funcionários, ó, daqui dois meses vocês vão ter o aumento, vocês vão ter o aumento, vocês vão ter os R$ 100, vocês vão ter os R$ 150. É nesse sentido que os vereadores estão buscando e estão lutando, nesse sentido, para todos os funcionários. Eu falei a semana passada que eu não conheço os 80 cargos de confiança que vão entrar, mas eu conheço os 600 funcionários da Prefeitura e é neles que eu vou lutar. Tá bom? Obrigado a todos, boa noite. Mais algum, vereador? Antes de comunicar a minha decisão com relação ao pedido de vista, eu gostaria de fazer um comentário sobre esse projeto. para que não fique dando uma má interpretação, uma interpretação ambígua, é necessário esclarecer que para se inaugurar as três importantes creches que estão prontas, o posto de saúde da Vila Braga sem funcionário não tem jeito. Então, eu até entendo e respeito que verdadeiramente a dona Margarida que veio aqui reivindicar seus direitos, no qual eu a respeito muito, ela realmente não veio pedir o concurso público. Mas é uma questão óbvia, né? Se a gente precisa colocar educadores nas creches, colocar profissionais da área da saúde no posto de saúde para trabalhar e trazer melhoria no atendimento da área da saúde que realmente precisa de melhorias em função da estrutura oferecida e que tanto é criticada pelos vereadores aqui. Esse é o momento de trazer melhorias, né? Eu não vejo outro momento mais oportuno do que a aprovação desse projeto para trazer e atender os anseios da população. Eu gostaria de afirmar também que eu também não conheço, né? Até porque o concurso não foi efetivado para as 80 vagas, até porque vai ser convocado as pessoas para serem alocadas nas creches e no posto de saúde da Vila Braga na medida da necessidade, né? Até porque o orçamento da prefeitura é curto, o cobertor é curto. Então, veja bem, eu concordo que eu também não conheço, mas eu conheço os pais de família e as mães de família que reivindicam melhorias para as suas crianças na creche. Eu conheço cidadãos que reivindicam melhorias no atendimento da saúde, né? Então, eu acho que a gente tem que pensar como um todo, nós temos que pensar na população como um todo, né? E repito, com relação ao pedido de vista, eu quero comunicar que, assim, a exemplo de outros pedidos de vista que já foram feitos aqui de projetos, eu sempre procuro me pautar no bom senso e no interesse de aprovar os importantes projetos que vêm para essa Casa de Leis. Não é regimental aprovar o pedido de vista por uma segunda vez, né? Para quem está aqui presente, o pedido de vista é feito uma vez e nós temos que encaminhar. Mas é lógico e é óbvio que o bom senso fala mais alto. Se é um projeto de suma importância como esse, né? E se, eu vou colocar em votação, pelo que eu posso perceber, é consenso de que todos querem analisar esse projeto mais profundamente, sem sombra de dúvidas, a gente vai aprovar esse pedido de vista. Porém, eu gostaria de esclarecer também que eu também luto pela categoria do funcionalismo como um todo, né? Esse assunto tão desagradável das horas extras dos motoristas, né? Que foi feito esse ataque com a procuradora do trabalho e acredito que houve inicialmente uma má interpretação do conteúdo da TAC, né? Até porque no andar da carruagem percebeu-se que poderia ser pago as horas extras nos sábados, né? Pelo menos eu trago aqui uma mensagem do prefeito, eu estive falando com ele na tarde de hoje e o que foi afirmado para mim com convicção é o que foi acordado, é o que foi acordado com a categoria dos motoristas numa reunião que foi feita na sexta-feira, né? Eu não posso aqui responder por todos, né? Eu estou passando aqui o que foi afirmado pelo prefeito municipal na data de hoje. Segundo informações que ele me passou eu comentei isso na semana passada e vou repetir de novo para que todos aqui entendam existe uma obrigatoriedade com relação aos profissionais que trabalham como motorista de um cumprimento da carga horária de 44 horas semanais, né? Então, os motoristas trabalham oito horas por dia de segunda a sexta são cinco dias cinco vezes oito são 40 horas e aí no sábado ele tem que trabalhar as quatro horas para complementar a obrigatoriedade da legislação para cumprir as 44 horas. Inicialmente havia sido analisado e interpretado que as horas essas poderiam ser pagas duas horas diárias mas de segunda a sexta automaticamente os meses aí tem 20 21 dias úteis dependendo do ciclo do mês, né? Então, ia dar aí em média 40 horas e depois a partir do momento que aprofundou a interpretação da TAC percebeu-se que também poderia ser pago essa hora extra no sábado ok? Então, veja bem no sábado as horas extras que são pagas ela é paga com 100% de adicional então, se tem quatro sábados no mês é possível fazer mais oito horas como essas horas são pagas com 100% de adicional essas oito horas se transformam em 16 então, 40 com 16 dá 56 horas uma vez que estava sendo paga 54 então, até aí no meu entendimento não está havendo perda financeira né? Então, acredito que foi positivo essa negociação o prefeito aí demonstrou que quer sim trazer melhoria ou se não é possível trazer melhoria pelo menos não trazer não diminuir benefício da categoria ele comentou comigo também que nessa reunião foi falado sobre o valor das diárias né? que foi acordado alguma coisa também com relação ao pagamento das diárias então, finalizando eu acho que esse assunto até então né? até prova em contrário parece que foi resolvido pelo menos é o que foi passado pra mim até o presente momento né? e essa era uma reivindicação aqui dos vereadores da oposição com relação a votação desse projeto do concurso público que vai trazer melhoria e vai trazer inauguração das creches e também do posto de saúde da Vila Braga pra finalizar além da melhoria que vai trazer ainda falando do concurso público existe também um ataque que eu comentei aqui na última sessão ataque é um termo de ajuste de conduta ou é um acordo entre executivo e judiciário quando se detecta a obrigatoriedade de se cumprir alguma coisa é feito um acordo entre as partes e é dado um determinado prazo pro cumprimento disso então existe um ataque assinado com o ministério público já não é de agora acredito até que essa ataque ela foi ratificada e o prazo final é o final do ano então além das melhorias pra população existe essa obrigatoriedade que é o cumprimento desse ataque para com o ministério público então é um projeto de suma importância um projeto que está trazendo repercussão no município dada a possibilidade tanto de aprovação quanto de reprovação mas por que que eu estou explicando isso porque eu comungo da importância e acredito e sei que todos os vereadores que aqui estão tem noção da verdadeira importância da aprovação desse projeto para a população como um todo eu acho que a reprovação desse projeto vai desencadear uma série de reclamações e uma série de descontentamentos o que não seria muito inteligente por parte do legislativo então diante dessa convicção do bom senso e de que todos os vereadores querem o melhor para o município eu defiro o pedido de vistas aliás eu tenho que colocar em votação porque eu tenho autonomia para deferir quando é o pedido de vista pela primeira vez como não é regimental o pedido de vista pela segunda vez mas considerando a soberania do plenário então eu vou colocar em votação para que se os vereadores verdadeiramente julgar para que a gente possa estar discutindo esse assunto e votando esse projeto na próxima sessão a gente viabilize isso para a próxima sessão em votação o pedido de vistas do projeto com relação ao concurso público os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão aprovado por unanimidade com a palavra o vereador Pedro Bias filhos senhor presidente só para complementar é o seguinte a gente está aqui a gente conversou com alguns funcionários da prefeitura e o senhor agora veio com uma outra o que foi passado pelo prefeito e que os funcionários não estão sabendo até recebi um e-mail agora à tarde que eles não estão sabendo quer dizer vários funcionários não estão sabendo desse início de acordo então eu pediria das partes no caso tanto do senhor prefeito municipal como dos funcionários o acordo que tivesse que passasse para a gente por escrito e assinado para a gente ter a ciência real do que está acontecendo porque a gente está aqui escuta o negócio aqui escuta o toalí então a gente fica aqui numa situação super delicada então eu queria pedir para as duas partes no caso que encaminhe para a câmara o acordo que for firmado tendo ou não como não existe mais nenhum projeto a ser tratado nós vamos passar para as explicações pessoais onde os vereadores vão ter oportunidade para continuar se necessário explanando alguma ideia passaremos as explicações pessoais algum vereador deseja fazer o uso da palavra com a palavra o vereador Luiz Antônio Milanês senhor presidente eu ia dizer só duas palavrinhas que esse acordo viesse até nós o vereador viu até antes de sexta-feira certo antes de sexta-feira pegar vocês prefeito a comissão eu estou à disposição de vocês o Tiago está à disposição de vocês para que a gente possa o presidente do sindicato então para que a gente possa conversar com o senhor prefeito até sexta-feira porque o último dia que a gente der entrada aqui na câmara é sexta-feira então teria que ser até sexta-feira era isso que eu tinha a dizer mais algum vereador deseja fazer uso da palavra com a palavra o vereador José Lázaro Pereira de Oliveira senhor presidente senhores vereador senhores e senhoras aqui presentes bom nós estamos aqui junto com o senhor estamos solidários a todos os funcionários da prefeitura vocês sabem disso mas acho que está próximo aí de ter um final feliz pelo que eu estou vendo acho que as duas partes já vão entrar num acordo acho que já estão aproximando de um de um um acordo pelo que eu estou sentindo a melhor forma de se acertar é um bom acordo acordo para ser bom tem que ser dos dois lados ambos lados que um lado só não fica bom então tem que ser dos dois lados sair satisfeito mas sinto que está se aproximando de um acordo mas eu queria falar aqui de um assunto muito delicado até com um pouco de tristeza com o acontecido que teve no final dessa semana nós fomos convidados aqui todos os vereadores foram convidados para a inauguração da nova sede da Correzo lá tiveram vários vereadores nós estávamos lá numa confraternização até bom sendo bem atendido muito bem sendo muito bem tratado quando o dono da Coesa disse lá umas palavras agradáveis quando eu quis dizer alguma palavra o vereador milanês faltando com a ética foi muito indelicado me cortou a frente eu quero falar deixa eu falar tenho vários testemunhos e outros vereadores que estavam presentes e nem quando ele foi falado com tamanho espanto que nós sempre tivemos um relacionamento ótimo eu de dentro da casa dele de dentro da minha casa ele disse faltando com a com a verdade que eu era presidente da CDI e que eu estava prejudicando o que ele quis dizer prejudicando a Coesa eu e o Ivan Ivan doutor Ivan Freitas que nós estávamos contra alguma coisa nem entendi direito da Coesa primeiro que eu não sou presidente da CDI segundo que em 2010 nós tratamos de alguma coisa da Coesa alguma coisa que eles estavam reivindicando mas foi uma votação unânime lá nós votamos em cinco membros é cinco votos foi ao contrário de uma reivindicação que eles faziam houve por parte de um outro empresário alguma reivindicação que de princípio e realmente eu com o Ivan tivemos uma posição contrária que também foi rejeitada por unanimidade cinco votos ao contrário então nada eu com o Ivan fomos ao contrário principalmente da Coesa mas o que eu estou dizendo que eu quero dizer que o milanês com vinte anos de política aproximadamente eu acho que ele foi num momento oportuno nós não estávamos discutindo política não estávamos falando de política eu acho que ele não foi tão feliz ter uma conversa daquela daquela forma me agredir me agredir num momento de uma confraternização que ninguém estava agredindo ninguém era um momento amigável todo mundo tomando um refrigerante comendo um salgadinho não era um momento de uma discussão política se fosse aqui num plenário aqui é onde discutimos então eu acho que ele faltou com a ética política ele falhou com um amigo de longa data dele de muito tempo ele sabe disso e e foi muito indelicado comigo no momento que eu estava para falar porque ele é um vereador eu também sou um vereador ele é um ser humano eu também sou um ser humano eu acho que ele devia ter respeitado a minha palavra depois ele falava o que ele quisesse mas não se tratar de querer jogar alguma coisa eu contra o dono da coesa que ficou uma situação muito chata o momento não era propício senhor miranês eu fiquei muito decepcionado com o senhor pela bagagem política que o senhor tem o senhor me desculpe mas o senhor foi oportunamente o senhor pisou na bola conosco lá muito obrigado mais algum vereador deseja fazer o uso da palavra com a palavra o vereador Luiz Antônio Milanes senhor vereador infelizmente senhor vereador obrigado pela lembrança vereador eu finalizei a ordem do dia e passei para as explicações pessoais apesar que é uma questão de interpretação porque foi citado o nome do vereador Luiz Antônio Milanes eu peço desculpa vereador porque eu não pude só um minuto por gentileza senhor vereador eu estou falando ok numa outra oportunidade eu não autorizei o vereador Adalberto Facina também a fazer o uso da réplica então nós temos que fazer democracia aqui né então o senhor desculpa senhor vereador em função de normas regimentais o senhor terá a oportunidade sem sombra de dúvidas aí né de estar explanando sobre esse ocorrido aí eu acho que toda vez que há uma discordância entre as partes é importante é importante ouvir os dois lados da moeda né então eu sinto muito pelo fato e na próxima sessão o senhor terá a oportunidade para fazer o uso da palavra ok com a palavra o vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martuzi eu gostaria de deixar mais uma vez minha posição também aos funcionários né para que se ente nesse acordo ainda essa semana né conforme disse os demais vereadores para que se resolva essa questão e no mais eu gostaria também de deixar aqui gravado né eu queria parabenizar o senhor João Cimeira e o senhor Luiz Cimeira do grupo Coesa pelas suas instalações no antigo matadouro que no mais irá vir mais impostos para a nossa cidade mais emprego eles têm uma frota de aproximadamente 40 carretas e todas licenciadas na nossa cidade onde recolhe também os IPVAs então parabéns né inclusive lá foi um terreno doado na gestão do doutor Adalberto Facina para que se instalasse essa empresa outra coisa que eu gostaria de falar que essa semana eu fui procurado por algumas pessoas reclamando da nossa água da nossa cidade da questão da qualidade da nossa água uma hora vem uma água suja uma hora vem uma água com cheiro de cloro com mau cheiro a água ou seja cal e algum tempo atrás eu tive presente lá na na estação de tratamento de água e os dosadores lá realmente estavam quebrados e eu não sei hoje se eles já foram arrumados ou não eles estavam sendo dosados por um funcionário por uma torneira comum então eu acho que uma hora vai mais uma hora vem menos como que uma pessoa vai dosar isso para a nossa cidade então pelo que acho que o vereador Maurício já falou alguma vez que acho que veio uma uma verba de mais de 200 mil para o serviço de tratamento e se tiver esse dinheiro realmente lá que seja arrumado esses dosadores solucionado agora um pedido meu eu acho que a maioria dos vereadores aqui gostariam também ou seu presidente gostaria de fazer um pedido para a mesa que as sessões da câmara após a volta do recesso poderia ser transmitida pela rádio interativa de Aguaí porque a maioria das pessoas que não possuem a internet gostaria de acompanhar a sessão conforme teve uma vez que começou e parou então as pessoas gostam de estar interagindo com nós vereadores porque existe alguns rumores aí diz que foi o prefeito que mandou cancelar a nossa transmissão eu não sei se ele tem esse poder ou não em cima da câmara de cortar mas vai um pedido meu para a mesa que volte a ser transmitida a rádio muito obrigado boa noite mais algum vereador com a palavra o vereador Thiago Maia de Souza eu só queria complementar o que eu falei antes primeiro se eu falei cargo em comissão os 80 cargos em comissões não é cargo em comissão os 80 cargos do concurso e queria ver também a possibilidade com o presidente para marcar uma reunião trazer o seu castilho aqui trazer ver se o prefeito pode vir ou marcar onde que dá para a gente conversar para tentar acertar isso porque está quase aqui os 80 cargos o concurso vai ser aprovado isso aí acho que vai ser difícil até a gente votar contra mas eu tenho impressão também que se a gente se passar esses cargos o aumento de vocês esse ano não vai ter tá então a gente precisa conversar e ver isso aí certo porque não chega vai chegar segunda-feira que vem e acontecer igual aconteceu nesses 15 dias semana retrasada reunião nenhuma semana passada foi até falar de uma reunião na sexta-feira nada então marcar essa reunião vem aqui explica para a gente mostra certinho mostra a folha está com quantos porcento na folha pode dar aumento não pode dar o aumento se fizer o concurso quantos porcento vai atingir esse esse concurso quantos porcento vai atingir da folha de pagamento vai sobrar alguma coisa para dar o aumento vai dar os 100 reais não vai dar os 100 reais afirmar um compromisso com a gente aqui para a gente poder votar esses 80 cargos tranquilo aí na semana que vem porque eu tenho a impressão que se a gente votar sem contrapartida nenhuma sem compromisso nenhum o aumento de vocês ou a cesta básica ou nada vocês vão ter nada tá então acho que vai ter que ter a gente vai ter que ter marcar essa reunião viu presidente pelo menos com o seu castilho aqui tá para a gente poder acertar isso aí tá bom obrigado a todos boa noite só um minuto dona margarida mais algum vereador deseja fazer uso da palavra com a palavra o vereador Adalberto faz assim ô dona margarida eu gostaria de pedir gentilmente para a senhora ok dona margarida obrigado pois não vereador novamente vou me dirigir a vocês nós deixamos para o fim para as explicações pessoais que as vezes a situação do vereador é uma situação delicada as vezes ele fica como se diz na gíria né em sinuca de bico né quer dizer você vota a favor prejudica uma classe e beneficia a outra é o caso dessa desse projeto do lei do prefeito que é criar 80 cargos para trabalhar na prefeitura eu sei quais são os cargos tá certo os mais importantes lá com certeza são aqueles é págin né para trabalhar na creche tem professores que já tem na rede que pode ser usado mas o principal é o funcionário que vai diretamente cuidar da criança principalmente eu não sei o termo exato mas parece que é a págin né no termo de creche então esse concurso aí o vereador Amaury fala que é muito importante para a população a creche vai funcionar certo o que eu quero dizer é o seguinte tudo bem a creche precisa de funcionar mas para funcionar o posto de saúde pessoal o que está precisando é o seguinte está precisando técnico de enfermagem e não foi criado técnico de enfermagem tá certo então se o prefeito quiser fazer concurso ele vê lá se tem vaga né no quadro de funcionários para técnico de enfermagem e faz um concurso para técnico de enfermagem e põe o postão da Vila Braga para funcionar que é um sonho até da dona Margarida que saiu daqui frustrada tá certo agora para funcionar a creche então faz um concurso aí para 20 30 pessoas da creche e põe para funcionar tá certo agora recurso financeiro o prefeito sabe de onde tem que tirar sabe o que tem que fazer mas politicamente ele não quer mexer que é ruim para ele né politicamente nós temos aí 90 cargos de confiança tá certo que oneram muito a folha de pagamento mas ele não quer mexer e não sei não vou nem colocar tá certo em situação de deve fazer ou não porque ele que sabe entendeu então isso que eu quero dizer para vocês nós estamos aqui defendendo também os funcionários que são parte da nossa população os funcionários nós somos 600 funcionários aí que servem 35 mil pessoas através do que? através de fornecimento de água através de varrição de rua através de professoras através de médicos através de enfermeiros então nós estamos prejudicando 600 pessoas que trabalham para 35 mil que é a nossa população e a pior coisa que você pode ter é um funcionário descontente então eu acho que o prefeito tem que sentar realmente se quiser sentar com a nossa bancada nós somos uma bancada aberta mas nós vamos continuar lutando por vocês funcionários vocês merecem tá certo? vem sentar com a nossa bancada não precisa ser uma segunda-feira na hora de sessão não você pode marcar uma quarta-noite uma terça qualquer dia a gente vai sentar e vamos ver se acha uma solução para ajudar o funcionalismo da prefeitura provavelmente virá tá certo ao questionamento do impacto financeiro na folha de pagamento que está está beirando mais ou menos 48% mas tem maneira de abaixar esse índice tá certo? e beneficiar a população principalmente os funcionários é isso que eu quero dizer tem jeito? tem precisa haver uma vontade política tá certo? e um diálogo não está havendo diálogo esse projeto já foi votado o seu adiamento a terceira vez mas por quê? porque não está havendo diálogo o prefeito com toda a sinceridade me procurou ontem domingo a gente estava trabalhando no hospital falou vota no projeto falei e a situação acertei com todos os funcionários vai voltar a pagar 54 horas de novo tá certo? mas para todo mundo para todo mundo vai pagar 54 horas então está resolvido mas hoje nós ficamos sabendo que não é a realidade então nós temos uma versão do prefeito e uma versão dos funcionários o que está faltando? sentar as partes ver onde a gente pode resolver de uma maneira que todos saiam beneficiados tá certo? é isso que eu quero deixar bem claro para vocês tá certo? que a nossa luta continua por vocês também tá certo? vocês merecem boa noite mais algum vereador? eu antes de encerrar a sessão eu quero fazer um comentário sobre a importância do reconhecimento do funcionalismo são pais de família que dedicam parte do seu dia para trazer benefícios para a população então veja bem eu vou proporcionar uma reunião na sexta-feira aqui com os vereadores vou ver com o prefeito a possibilidade dele vir ou na quinta ou na sexta-feira na parte da manhã só um minuto por favor Silvin eu vou proporcionar uma reunião para que a gente possa discutir esse assunto com relação a esse projeto do concurso e com relação a essa possibilidade de trazer melhoria para a categoria como um todo o Tiago comentou a grande maioria dos vereadores pediram melhoria com relação ou uma cesta básica ou até o cartão Visa Vale no intuito aí de em vez de disponibilizar a cesta básica disponibilizar o valor em dinheiro existe um reajuste aí também que segundo informações do prefeito não foi possível fazer em função de orçamento então eu acho que é o momento é o momento eu comungo aqui eu comungo aqui de melhorias para o funcionalismo como um todo é óbvio que isso depende de contabilidade acho importante a presença do do Antônio Osório Castilho do Castilho que tem proximidade com relação a essa parte de balanço da prefeitura e a gente tem conhecimento que o cobertor é curto mas eu acho importante provocar essa reunião para que a gente possa sanar possíveis dúvidas aí no intuito de criar-se um denominador comum para que a gente consiga aprovação desse projeto e que toda a categoria seja reconhecida como um todo ok só fazendo um comentário segundo informações que foi passado para mim ainda com relação ao assunto dos motoristas o nobre vereador que me antecedeu comentou que voltou às 54 horas parece que é 56 parece que estava sendo paga 54 anteriormente e parece que agora seria 56 mas eu acho que é um assunto também que tem que se conversar com a categoria com o funcionalismo com o prefeito para parar todas as dúvidas aí que existem que eu percebo ainda que existe alguma dúvida com relação a isso então acho importante a gente sanar todas essas dúvidas aí na sexta-feira até porque a sessão da semana que vem é a última sessão antes de entrar em recesso com relação ao pedido do do colega vereador Sérgio com relação a transmissão das sessões ao vivo pela rádio são dois fatores que acabaram desencadeando o fato das sessões não estar sendo transmitida ao vivo vereador uma delas é a própria dificuldade dele manter a sessão ao vivo dado a necessidade às vezes da suspensão da sessão entre o expediente e a ordem do dia né então às vezes demora um pouco essa suspensão e numa conversa com ele por problemas de ordem técnica né eu percebi essa dificuldade eu acho que a gente pode aproximar essa conversa e infelizmente eu acho que o legislativo ele tem que dar exemplo para os jovens né que almejam um dia ser político e trabalhar em defesa da população eu acho que a imagem de muita discórdia de muita briga aqui dentro eu acho eu particularmente acho que não é a imagem que a gente quer que vá até a população eu acho que é importante a população saber da transparência que acontecem as coisas aqui a opinião de cada vereador né o que o vereador que esse cidadão comum confiou o seu voto está fazendo em prol dele se ele verdadeiramente faz jus ao voto que ele recebeu se ele vai fazer jus a esse voto novamente porque o ano que vem tem eleição para quem tem o interesse de ser candidato novamente então eu acho importante esse processo de transparência né para que a população saiba o que cada um e a performance de cada um e a capacidade de cada um nesse plenário então eu acho que é um assunto que a gente pode pensar com calma com carinho aí e analisar de que forma que isso pode retornar até para divulgar qual é a função do legislativo qual é a incumbência do legislativo porque muitas pessoas ainda tem dúvida né da funcionalidade do legislativo e do executivo o que é a função de um o que é a função de outro então eu acho que dá para fazer matérias educativas nesse sentido para conscientizar a população como um todo aí da importância do voto que ele deposita nas urnas no dia da eleição né então a gente vai analisar isso aí com carinho tá e antes de finalizar eu queria parabenizar a equipe da promoção social a equipe da saúde que tiveram com o prefeito municipal fazendo parte do espaço cidadão no bairro dos Anjos Macedo foi um sucesso né parabenizar a equipe aí que foi muito bem recebida lá prestando serviço direto para a população e parabenizar também uma empresa que se chama Center Móveis que estará inaugurando as suas instalações no município no dia 7 do 7 tá desejar boas-vindas aí para o município de Aguaí e não deixar também de parabenizar a empresa Coesa pela ampliação das suas instalações e desejar todo o sucesso possível e comunicar também que a torre Nextel está em funcionamento e é um benefício direto também que foi trazido para a população aí com redução de custos e funcionalidades inclusive na área rural né então foi mais um benefício aí que foi trazido para o município parabéns ao município parabéns a todos aí nada mais havendo a ser tratado e sobre a proteção de Deus eu declaro encerrada a presente sessão e convoco para a próxima sessão a próxima sessão